Por volta de 12h45 da tarde, quase meio dia, esta guarnição aí composta pelo sargento Edson, por mim, sargento Jades e soldado Leonardo, conduzimos aqui para o primeiro distrito, dois indivíduos conhecidos como Meio Quilo e Zé Filho. Ambos foram acusados de arrombarem a porta do lado do motorista e haverem subtraído um toca-cd. Diante da informação, nós fizemos incursões e conseguimos prender os dois acusados e recuperar o bem subtraído. Esse arrombamento, esse carro, esse veículo, foi hoje ainda? Foi na madrugada de ontem para hoje, por volta de... a vítima acha que depois de duas horas da manhã. A vítima trafegava no veículo dele, teve problemas mecânicos, deixou estacionado e pela manhã encontrou o veículo arrombado, sem o toca-cd. Uma testemunha que passava no momento, viu os dois indivíduos dentro do veículo e através do testemunho dessa pessoa, chegamos a identificar os dois conduzidos. Há anos de antepassagem europeia? O Zé Filho, sim. Há bem pouco tempo a gente fez a prisão dele e a condução aqui para Barcabal por receptação de moto roubada. No momento da abordagem, o que eles falaram? A princípio negava, mas como tinha o relato da testemunha, que disse que viu eles dois dentro do veículo, na madrugada, e eles não tiveram como se saírem. Terminou pelo Zé Filho, derrubando a casa e relatando toda a história. E os objetos que foram subindo a eles? Um toca-cd foi recuperado, estava em poder do Zé Filho, foi apresentado aqui nesta delegacia. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e, segundo a permanência aqui, já desceram para o presídio do Piratininga. O Zé Filho